Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Bruno e sou da equipe de vendas da Toradex Brasil e nós estamos aqui na FIE 2023 com diversas novidades e aplicações dos nossos sistemas embarcados. Hoje a gente traz aqui um dos nossos clientes e parceiros, a empresa Tecdet, que trouxe um demonstrador dos sistemas de radar, em que se usa um módulo da Pales e também o nosso sistema operacional Toraison Core. Vou pedir para que o Rodrigo explique um pouquinho melhor sobre o sistema e algumas vantagens que ele percebeu ao usar a Toradex na composição dos produtos da Tecdet. Nós da Tecdet, nós fabricamos equipamentos que fazem a medição de velocidade. Aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação que funciona exatamente como funciona nas vias. Então a gente optou por utilizar o módulo Toradex, porque conforme foram evoluindo a legislação do Inmetro, ele exigiu que a gente tomasse alguns cuidados. Quais cuidados? A gente tem que garantir que a imagem que a gente captura e a velocidade que a gente mede não seja adulterada em nenhum momento do processo. E aí para isso a gente precisava de um módulo que tivesse um pouco mais de poder de processamento para poder fazer tudo isso no tempo que o Inmetro exige da gente. E são duas passagens por segundo. Então o primeiro diferencial que a gente viu no módulo da Toradex foi a capacidade de multithreading dele, que ele consegue processar bem rápido as informações que a gente envia. A segunda coisa que nos chamou a atenção foi a praticidade da gente poder codificar o nosso sistema e ele responder em tempo real para a gente. E o terceiro ponto é a parte do Torizon, onde ele permite que a gente consiga atualizar todos os nossos softwares de forma automática sem a gente precisar estar indo em cada ponto fazer essa atualização manualmente. Legal! Além de tudo isso pessoal, a gente gostaria de ressaltar também toda a estrutura que a Toradex Brasil tem no Brasil e que pode dar um suporte e agilidade para o projeto de vocês. Tchau!